Avelina 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 Amiga abelha Acho tão engraçadinho Seu jeito de ser Se não te tocar nenhum Mal pode nos fazer E a natureza Por um dom do céu Seu doce é vida Energia que nos faz crescer Toda criança Quer se lambuzar Nesse doce mel Que você vem nos trazer Avelina 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 Amiga abelha Acho tão engraçadinho Seu jeito de ser Se não te tocar nenhum Mal pode nos fazer E a natureza por um dom do céu Seu doce é vida e energia que nos faz crescer Toda criança quer se lambuzar Nesse doce mel que você vem nos trazer Zum, 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 zum Abelhinha, zum, 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 zum Abelhinha, zum, 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 zum Amiga abelha